Olá, gurias e gurises! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Porque hoje eu trago uma receita daquelas deliciosa. Receita de vó. Fácil e muito gostosa da gente fazer e de comer, claro, né? E ela já vai recheada para o forno. Quem não lembra daquela pizza de aniversário? Ela faz sucesso até hoje. Só que aqui eu sempre te trago receitas clássicas na versão sem glúten e sem leite. Então essa nossa pizza de aniversário tem mais um detalhe peculiar. Geralmente ela era feita com sardinha e é bem dessa forma que eu vou trazer hoje. Então, enquanto nós vamos fazendo a receita aqui, eu já vou te mostrar todos os detalhes e o forno do gato para te poder fazer essa deliciosa receita aí na tua casa e voltar a saborear essa pizza de sardinha. Ou melhor, pizza de aniversário. Não importa o nome, é importante que ela fica super gostosa. Então, vamos lá para a nossa receita? Bem, para fazer a receita, gente, é uma massa fermentada. Então o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é a esponja de fermento. Eu já estou aqui com o meu fermento crescido e eu misturei apenas o fermento pedido na receita, um pouquinho de farinha de arroz e o leite, água ou leite. Aquele líquido que tu vai utilizar. Mistura tudo, deixa fermentar porque ele precisa ficar assim, super crescido. Dobrou de tamanho, já está prontinho para utilizar. E isso aqui, gente, é o que vai deixar a tua massa com um sabor muito mais suave, aquele sabor delicado. Então, agora sim, fermento está pronto, aí a gente vai fazer a receita. Estou aqui pegando o meu bolzinho da batedeira, mas tu não precisa fazer na batedeira. Nós vamos fazer na mão, que é para te mostrar que ela é fácil mesmo da gente fazer. Então tu já tem a esponjinha pronta e aí nós vamos apenas misturar os ingredientes. Todos os ingredientes, gente, vai estar no link aqui abaixo, tá? Com toda a receita descrita, com todos os detalhes para te saber nas quantidades da esponja, de toda a receita e inclusive do molho, tá? Então, eu vou misturar aqui, ó, farinha de arroz, amido de milho, farinha de grão de bico e goma xantana e aqui um pulo do gato já, gente. A farinha de grão de bico, tu pode substituir nessa receita pela farinha de feijão branco, se tu não tiver. Ou se tu tiver um pouquinho de cada só, tu pode colocar meio a meio nas quantidades, tá? Então, esse já é um pulo do gato. Aqui eu tenho fécula de batata e mais um pulo do gato, gente. Essa receita tá cheia disso. Mais um pulo do gato, então. Nesta receita, a gente mescla, tá? Amido de milho e fécula de batata. Isso aqui vai dar uma consistência, vai deixar uma massa fofinha, úmida e super gostosa. Não se engane, farinhas parecidas, mas não são iguais. Então, é importante tu utilizá-las na receita, tá? Aqui eu vou usar um pouquinho de fibra. Tô colocando aqui farinha de linhaça, sal e esses são os ingredientes secos, então. Aquelas farinhas que a gente vai ter que misturar. Aqui eu já vou dar aquela misturadinha. E aí nós vamos começar, então, a acrescentar os ingredientes líquidos. Aqui eu tenho banha, é a gordura pedida na receita. Eu adoro utilizar, mas tu pode utilizar na mesma quantidade um óleo vegetal, a banha ou até uma manteiga gui ou uma manteiga zero lactose. Mas, gente, eu confesso que com a banha fica com um sabor todo especial. E como é uma receita de vó, né? Vó adorava usar banha. Há um tempo atrás, a grande maioria das casas, as pessoas iam fazer as receitas, as nossas avós, as nossas mães, iam fazer receita. E a gordura disponível era banha, por isso que deixa com aquele saborzinho todo especial. Então, se tu tiver, não tenha medo, pode utilizar. Vou colocar aqui, ó, ovos. E já vou começar daquela misturadinha. E aí vamos acrescentando, ó, a metade do leite pedido na receita. Eu já tirei um tantinho daqui pra fazer a esponja. E aí o que sobrou, a gente vai colocar a metade. Aqui eu tô usando um leite vegetal de castanhas, tá? Que ele tem um sabor super neutro. Agora, tu pode utilizar aquele que tu gostar. Eu gosto de fazer os meus leites vegetais em casa. Então, abaixo do vídeo depois, vai ficar a indicação ali da aula pra te poder aprender a fazer esse leite de castanha. Mas fique à vontade. Tu pode utilizar, por exemplo, um leite de gergelim. Que ele também tem um sabor neutro. Tu pode utilizar um leite de amendoim. Apesar de ser de amendoim, gente, ele também, do jeito que é feito, ele também fica com sabor super neutro. Então, escolha o leite que tu preferir. Ou até um zero-watt dose também, tá? Então, aqui a gente vai misturando. E aí eu vou adicionar a minha esponjinha de fermento. Olha que bonita que ela tá. Aqui, então, é só misturando. Mexer bem, tá, gente? A gente vai ter que mexer vigorosamente. Que é pra poder os ingredientes ficarem, se misturarem bem, ficarem bem homogêneos. Pra massa, pra nossa massa, né? Ficar fofinha, gostosa. E não ficar com grumos. Ou correr o risco, né? De ficar com alguma farinha que não tenha dissolvido direitinho. Então, aqui eu botei mais um pouquinho do leite. Olha só que legal que vai ficar a massa. É assim mesmo que ela tem que ficar, tá? Vou dar aquele minutinho aqui, que é pra os ingredientes se hidratarem. Que é pra gente conseguir visualizar, né? Ter toda a certeza se vai utilizar todo o leite ou não. Porque isso também é outro pulo do gato, gente. A gente tem que reconhecer a massa. Porque os ingredientes, eles absorvem de maneiras diferentes. Conforme a marca. Eu, por exemplo, aqui, ó. Até esqueci de comentar. Eu tô utilizando a farinha de arroz integral. Tu pode utilizar a farinha de arroz branca. Então, isso também pode interferir um pouquinho na quantidade de líquido. Então, é importante. Fica aqui misturando. E observando. Não leva mais que um minutinho, tá? E tá aqui. É nesse ponto mesmo que eu quero. A gente não precisa mais do que isso. Então, sobrou aqui um tantinho de leite. Não tem problema, tá? Isso pode acontecer. E aí? A massa, quando pronta, é só a gente levar pra forma. Porque essa massa, ela precisa fermentar. Então, aqui, ó. Eu vou utilizar uma forma de 20 por 30. Essa receita dá certinho aqui. Então, se tu tiver uma forma redonda de 20 centímetros de diâmetro. Também tá ok, tá? Fica bem. Se tu tiver uma forma de 20 por 20. Que é aquela um pouquinho mais alta também. Fica à vontade. A tua pizza vai dar um pouquinho mais alta só. É só o que vai acontecer. Então, aqui vou colocar. Mas antes, sempre for montada, tá? E em alguns casos, aqui a gente não faz isso. Mas, no geral, sempre tem que untar a forma. Então, aqui vamos untar. E aí, vamos ajustar, então, a massa aqui na forma. Aqui, ó. A gente vai ajustando. Ou ainda, dá pra pegar um tantinho de água pra molhar a colher. Assim, dessa forma. Molha as costas da colher. E aí, vem ajustando a massa aqui. Vai evitar que ela grude. E tu consegue espalhar ela pela forma com muito mais facilidade. Feito isso, é só a gente deixar ela fermentar. E pra isso, eu vou colocar aqui um saquinho plástico. Já abri ele. Vou largar aqui por cima. Junto com o paninho de prato. Então, dessa forma aqui, eu vou deixar fermentar. Torno ali de uma hora, uma hora e meia. Se tá mais quente, um pouquinho mais friozinho aí. Aí, entre uma hora e uma hora e meia, já vai tá prontinho. Só que enquanto ela fermenta, agora sim, a gente vai fazer um molho de sardinha. Pra colocar aqui por cima. E aí, é só levar pra um local bem tranquilo. Se tá muito quente, pra aquele lugar mais fresquinho. Se não, pro lugar mais quentinho da tua casa. Enquanto a massa tá fermentando, a gente vai fazer um molho. Esse molho de sardinha, né? Que é bem tradicional dessa pizza de vó. Pra gente poder colocar e daqui a pouquinho levar pra assar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Uma panelinha, uma frigideira. Mais baixinha, que é pra te poder visualizar direitinho aqui tudo que eu tô colocando. Já vamos ligar. Aqui eu liguei com a potência baixa, pra ir aquecendo devagarinho. Vamos colocar aqui, ó. Um tantinho de azeite. Pode ser banha também, se você preferir. Ficar à vontade. É no sabor aí que tu tá acostumado a fazer na tua casa. Tá? Tá aquecendo? Já vou adicionar aqui, ó. Eu tenho uma cebola média picada. Coloquei um dente de alho picadinho aqui também. Esse aqui eu já vou trazer pra cá. E aqui eu vou dar aquela suada na cebola. Que é quando ela começa a ficar transparente. Não é aquela caramelizada, tá? Ela não vai caramelizar. Ela só vai dar aquela suada. Vai começar a ficar transparente. Então, pra isso, a gente coloca aqui e já adiciona um tantinho de sal. Sua ajuda, tá? Aqui eu tô botando uma pitada de sal. Mais um pouquinho. Tá misturando. Já podemos adicionar aqui também aqueles temperinhos que tu gosta. Aqui eu vou usar alecrim. Mas tu pode ficar à vontade. Se tu tiver tomilho, orégano, tudo natural, tu pode colocar aqui dentro também. Sim, ele já vai soltando o cheirinho, né? Aquele sabor maravilhoso. E aqui a cebola já tá pronta. Ela começou daquela leve douradinha. A gente nota que ela tá mais transparente. É isso mesmo que eu quero. Assim, eu vou adicionar aqui, ó, três tomates picados, tá? Aí tu vai utilizar a quantidade que tu gostar. De dois a três. Se é um tomate menorzinho, utiliza três. Se não dois, já vai dar um ótimo molho pra colocar na nossa pizza. Coloquei aqui o tomate picado. E esse tomate, gente, eu não tirei a pele, tá? Eu só lavei bem ele, gilizei bem. Cortei e tirei as sementes. Aí sim, porque geralmente o tomate, né, ultimamente vem assim. Ele tem sempre uma partezinha um pouquinho mais verde dentro e tal. Então eu tiro a semente e utilizo o restante dele. E agora a gente vai deixar aqui cozinhando. Vou diminuir ainda mais o fogo. E dessa forma vai ficar aqui em torno de vinte minutinhos. Aí já vai estar pronto. Mas antes disso, diminui a temperatura e adiciona um tantinho. Se tu quiser, um tantinho de vinho branco. Vai dar aquele sabor maravilhoso. E aí tu não vai precisar colocar água no teu molho. Ou melhor, a não ser que tu, né, suba e leve aí o fogo. Que aí ele vai cozinhar mais rápido. Pode ser que ele precise de um pouquinho. Então tu vai cuidando e ajuste aí. Se não, tu fizer assim como eu estou te dizendo, não vai precisar colocar nem água nesse molho. Então aqui a gente vai só agora e deixar cozinhar. E olha só, quinze minutinhos em fogo baixo, tá? Se tu subir um pouquinho o fogo, aí com certeza vai ficar pronto e mais rápido. Porque o que eu quero é assim, ó. Bem pedaçudo, tá? Então fica à vontade. E optar isso. Quer desmanchar um pouquinho mais o tomate ou não? Fica à vontade. Desse jeito aqui, nós vamos adicionar duas latas de sardinha. Aqui eu já separei elas e tirei elas do molho, né? Ela estava em molho de tomate. E aí eu já tirei elas dela, ajei, né? Separei aqui, limpei e já estou usando. Por que, gente? Que eu falo em limpei a sardinha. Eu não gosto de colocar ela com o molho que vem junto. Eu não gosto de colocar ela com os pinhaços. Porque a gente sente isso na hora de comer, né? Eu não gosto. Então eu já dei aquela ajustadinha. Tá aqui só a sardinha, bem pedaçuda mesmo. Mas tu fica à vontade. Serve do jeito que tu quiser. Porque essa receita, gente, cada um... Como é uma receita de vó, uma receita de família, cada um tem a sua. Cada um lembra da sua infância. E gosta, né? Tem aquela lembrança daqueles sabores de que comia da infância. Então faça aí com a tua receita de família esse molho. Que eu tenho certeza que vai dar super certo. Porque geralmente ele não tem glúten, não tem leite, né? Então fica à vontade. O que é importante é que a massa vai ser super gostosa. Ela é totalmente sem glúten. Fácil de fazer, muito rápida, deliciosa. E aí o molho faz aquele molho que te traz recordações maravilhosas. E aqui, gente, tem um outro ingrediente que pelo menos a minha mãe sempre colocava. Ou melhor, a gente variava, né? Eu aqui vou utilizar um tantinho. Um torno aqui de 30 gramas de ervilha. Claro que ela usava aquela ervilha fresca, né? Colhida na horta. Mas eu aqui vou utilizar a de pacotinho ali mesmo. Que já vai dar um sabor também. E outra coisa que ela gostava de colocar e que eu lembro até hoje, que eu faço também. Às vezes eu boto ervilha e às vezes eu coloco ovo picadinho. Nossa, isso me lembra a casa da minha avó. Quando eu assava essa pizza de sardinha no forno do fogão a lenha. Ficava incrível, gente. Então eu tenho muitas lembranças dessa torta, dessa pizza de sardinha aqui. Que é a pizza de aniversário, né? Porque nos nossos aniversários sempre fazia tudo em casa. E a pizza não podia faltar. Inclusive quando tinha festa na escola, tudo, essa pizza aqui fazia o maior sucesso. Então aqui o nosso molho tá pronto. Eu só vou experimentar pra ver se tá bom de sal. E aí já tá prontinho pra gente colocar na nossa pizza. Bem, aqui eu segui mexendo uns minutinhos só pra baixar a temperatura. Pra gente não colocar o molho totalmente quente em cima da nossa pizza. Então já tá aqui mais morninho, tá? E aí a gente vai colocar na pizza. Porque ela já tá fermentada, prontinha pra gente levar ao forno. E como eu disse, né? Essa receita de vó é maravilhosa. Ela já vai com o recheio pro forno. Então é o que nós vamos fazer. Aqui já tá fermentada. Uma hora e quinze, tá? A gente ficou fermentando aqui, ó, por uma hora e quinze. E olha como ela tá linda. Super crescida. Já dá pra gente perceber aqui, né? E agora sim, então, eu vou colocar aqui a minha cobertura pra gente levar pro forno. Aqui nós vamos distribuir bem o recheio. Ou cobertura, né? Dizem que recheia quando vai ao meio, mas a gente insiste em chamar cobertura de recheio. Eu, pelo menos, faço isso. E gosto também de uma quantidade bem avantajada, tá? Pronto. Cobriu bem. Tudo certinho. Agora é só levar pro forno pré-aquecido, 180 graus, entre 35 e 40 minutos. Aí a gente vai ver como é que vai ficar. Então, vou levar pro forno e depois essa nossa pizza de sardinha, receita de vó maravilhosa, já vai tá pronta. E olha só, minha gente. 38 minutinhos e olha que delícia que tá essa aqui, ó. Prontinha. Incrível, né? Claro que tá quente, mas essa aqui é uma pizza que a gente até pode cortar, né? Então, vamos tirá-la da forma aqui. Gente, eu amo essa pizza aqui. E olha só, esse resultado aqui. Olha que incrível. Olha essa massa. Que coisa mais linda que ficou. Não tem como a gente não querer comer isso aqui, ó. Comer desse jeito, assim, super quente ainda, né, gente? Vamos experimentar? Hum! Gente, que maravilha. Que massa incrível essa. Olha só o espetáculo disso aqui. É uma delícia, ó. Não tem como não gostar de comer isso. Vai relembrar aqueles momentos de infância, pizza de sardinha, receita de vó. Incrível, né? Muito prática e fácil de fazer. E claro, deliciosa, porque é sem glúten e sem leite. Fazendo essa receita, tu vai relembrar, sim, esses momentos, né? Recordações de infância, onde essas pizzas estavam sempre presentes em festas, aniversários, lanches na escola. Era muito prático de fazer. E essa aqui também, na versão sem glúten e sem leite, mas com toda a praticidade que tu merece, pra poder fazer essas receitas deliciosas aí na tua casa. Então não esquece, tá? Te inscreve aqui no canal, se tu ainda não tá inscrita. Ativa o sininho pra receber as notificações sempre que uma receita nova entrar por aqui. E claro, né, gurias? Deixa o teu comentário. Coloca aqui que eu vou adorar ficar sabendo. Se tu gostou da receita, se lembrou aí momentos de infância e também pode me dar sugestões daquela receita que tu há muito tempo não come e gostaria de ver por aqui, na versão sem glúten e sem leite. Bem, espero que tu tenha gostado então dessa receita e nos vemos na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho